É um pouco disso. Empurra para mim. Isso, empurra. Empurra. Com uma perna. Como você explicar isso? Pode tentar. Qualquer pessoa pode tentar o que estou fazendo. É sempre. Eu só tento fazer. Entender o que estou fazendo. Aí vem. Então, agora vamos fazer o contrário. Ele fez em mim. Ele não fez nada. Só de ver. Agora, deixa eu fazer em você. Aqui. Fica da forma que você conseguir firmar bem. Está pronto? Está firme? Continua relaxado. Você viu que eu fiz assim? Forçou fisicamente? Não. Eu fico relaxado e foi. Não ficou claro? Estou falando. Estou falando. Então, precisa entender. Quando fazer? Três, não é? Agora vem o Marcos. Pode sentar, por favor. Obrigado. Está fazendo. Não é confronto. Não é confronto. É ceder. É o contrário. Tudo o que você quer fazer. Tudo o que você quer fazer, eu só estou deixando. Só estou deixando. Tudo o que está fazendo, eu não estou contrariando. Você vê. Eu estou deixando. Mas é engraçado. Por que que está nesse estado de ceder? Eu estou firme. Essa aqui é a questão. Isso. Você, olha. Você tem uma certa força que está aplicando. Para você conseguir manter isso aqui, eu tenho que ter uma certa força contraria. Senão, eu não fico. Não é? E por que eu estou conseguindo ficar e assim se relaxar? Vem. Continuar isso aqui. Continuar mais um pouco. Agora sim. Dá para me tirar um P já. Você vê. Com uma pena só. Não é?